E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Golo é fácil, Golo é que dá pra bada e fala, quem tá falando que vai ser campeão, ai caralho, assusto só tem fala, tá porra de dentro, exasero, hoje com adora é só de um lavan, vai rolar pra bola, sabe que eu não choro, já acabo contigo, meu grupo fez fodido, cheio de espinha, cê não é meu amigo, tá olhando pro chão, não cando olhar, olha pro chão, pode encarar, continua olhando pro chão, tu vai pra lá. É uma ideia de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, não vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão mano de saber o lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e a luta nunca acaba em dois rounds Você tá liberando sem a fraude, você sabe que eu junto o balde Faz aqui um problema meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo quem você é feio, eu quis coitá minha vez, mas é quatro vezes Você me faz, você sabe, eu posso também sim Mas você e você conversa, pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase nocauteado, calma aí que você já já vai tomar Você é uma bola, não pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É a bola, hoje cê vai pra bala É a bola, hoje cê vai pra bala Carreira solo, esse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Já lhe do bloco, essa bota do cumpri, hoje eu te mato sem parar do canão Para o lado é no canão, não, não, faz o no capão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado Minha correria ainda, estica o seu longo Você falou de mala, você tá de gracinha Minha maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha Um, 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 um O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. A história, estou no caminho. Brunão MC, jeito errado, MC de igual você, meu mano, enquanto você assistia a DT Gopinho. Por isso truta que agora você pede pro Brunão, até porque as desfias são demais. Só que... Foi eu que falei com a sua história, eu não tô falando nada, eu só tô desenvolvendo. Cê se garante com o que você já fez, não se garante com o que tá fazendo. Vou ter que só falar isso, meu mano, você vai virar presunto. Faz oito anos que cê rima e oito anos cê tem o mesmo assunto. O mesmo assunto, papai, sei que puxou, cê não elabora, como o canal me garanto. Eu vou te enterrar e me garanto agora. É pra você entender, cê tá ligado, meu mano, que pra você não consome. Esse verso é pra você entender, que eu me garanto como eu consigo. Ele tá valente com o mesmo encerrado. Mas esse cara não é inteligente, só diferente. Eu me garanto com você vivo, vem aqui na minha frente. Vem, entendeu? E esse cara agora eu vou falar. Você se garante com o mesmo encerrado. Eu te garanto, viveu que vou te matar. Eu entendi o seu verso, só que ficou no quase. Porque se o Brunão não fica morto, cê não passa pra próxima fase. É por isso que eu mando bem. Em cima dessa batida, você tá despatida. Por isso, meu mano, que você me deu a cabeça com a sua vida. Eu passo pra próxima fase, porque o Brunão é um cara aqui que só fala. Então vou fazer o seguinte, o Brunão e o Cante, eu chego na mesma fala. Cê tá ligado desse jeito. E agora cê não rimar nem por dois, nem por um. Os dois vão pavalar como um. Cala a boca, eu te atropelo de triciclo. Cava mais umas 10 covas pra você guardar meus títulos. Viu que é teu conjunto? Como que você quer me tirar puxando isso? Ah, eu vou gravar o títulos sim. Eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida. Vou gravar mais umas 200 covas pra guardar sua vida que é repetida. Você é o Brunão, você é o Brunão, você é o Brunão, você é o Brunão. Eu vou animar. Moçada de balas! É papai, bagulho louco! Vamos lá! Com vocês, barulho para as rimas gigantes! Vamos para a basque! Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal do meu slogan HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixe nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Mudou o papo de pobre, demorou no improvisado. Pelo jeito esse cara já tá todo emocionado. Subiu pra sua cabeça, você não é periferia. Não critica os pobres, se você já foi um pobre, o que é? Aí, subiu pra sua cabeça. Calma, calma, calma. Aqui não diferencia. Eu vou falar um bagulho. Aqui a ideia é pouca. Aqui subiu a cabeça. Aí caiu da boca. Aí, na moral, você falou caiu da boca. Aí, na moral, parceiro, eu vi que suas ideias loucas. Falou que subiu pra cabeça. Acho que não. Você subiu pra cabeça. Pois tirou seus pés do chão. É porque o sonho me ensinou a que cê não é puca. Depois de bolado, virou fumaça e subiu pra culpa. Aí, então cê tá ligado, passou vergonha. Gosto mais do que ela ganha. Fala aí quem do campo do maconha. Tá hora, brother, agora, né, freestyleiro? Tentou ganhar risada e agradar os maconheiros. Você não é freestyleiro, você só faz a graça. Paga pau de maconheiro, hoje vai virar fumaça. Vai virar fumaça. Só que nessa pista tá ligado, pro brinquedo te arregaça. Fala de maconheiro, esse verso é estrofe. Só que não adianta, cê não ganha nem na batalha da cofre. Palmas, família, palmas! Tudo bem. Vamos lá, vamos lá! O ataque é o começo, é o começo. E nessa aqui, eu tô mais expresso. Tem várias coisas que significam a moeda. Pros verdadeiro é um troco, já pros judas é a queda. Desculpa, hoje eu sou sagaz. Mesmo que exista um milhão de Jesus, tem cem milhão de barrabás. Não vendo com moeda, sabe que essa é a raiz? Porque não foi por ela que minha alma aqui me fiz. Não foi por ela, mas a gente corre por ela. Pra poder comprar um leite lá na favela. Um pão, realmente, seu argumento regolha. A questão não é barrabás, e qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a minha escolha? Nunca vira a minha folha. Você quer comprar um pão? Mas cê ficou na escolha. Eu nunca compro pão. Nessa aqui, eu componho, sou padeiro. Não tô fabricando a fábrica de sonho. Eu mando um salve, mas agora vira a fábrica de cadáver. Cê tá entendendo? Lá tem pão e tem bolo. O comijão, como hoje ele fica sem miolo? Eu fico sem miolo, essa é minha disciplina. Se aquela é pé, a coroa, a miola que tá pra cima. Aqui tem o pão, cê sabe que agora embaça. Eu quero um rap na rua, pra ninguém manipular massa. Ninguém manipula a massa, mas, sinceramente, a gente te amassa. É diferente a massa que acontece na quebrada. Cê remassa de pão e eu modelo na porrada. Cê modelo na porrada, então agora mandou caô. A porrada na minha vida que me mandou, foi de mim na porrada. Isso me manda em crime, é o teu rimo igual o boi. Quero pauta, eu sou imbatível. Vamos, família. Que que foi isso? Mano, eu vou te batendo na partida. Não é armação, suas rimas são repetidas. Eu já entendi que é armação, pego sem saídas. Só tem uma arma que hoje pode salvar vidas. Só esqueceu de falar com quem é, por isso cê não foi um sujeito que é homem. Pode deixar eu completar o teu gás, sua arma que salva, chama, microfone. Mas cê não entende, meu mano, que agora eu me torno o seu professor. Ela é uma arma que salva e que mata, depende de quem é o portador. E você é o portador, tá matando a cultura e matando seus versos. E sem maldade, meu mano, eu tô te matando, faz um ponto diverso. Você não é professor, pra mim você não passa de feliz. Não entendeu que a rua que é o professor, somos eternos aprendizes. Com certeza, tô aprendendo cada dia-tia, acabando com essa hipocrisia. Pra você entender, meu mano, que eu tô tentando lutar essa vida vadia. Cê falou que eu tô matando a cultura, por isso agora cê rima por moda. Matando uma cultura dessa cima clichê, por isso o curi me incomoda. Você nunca me incomoda, isso daqui nunca me incomodou. Vai vendo, mano, eu fico isolado, eu tô pequeno a noite como eu tô. Vai vendo, mano, eu cansei dos caras falam que eu espanco a moda. Saí do underground, eu bati na pauta, eu não espanco a moda, eu espanco os moda. Eu não sou moda, eu tô aqui muito antes de cê enxergar. Não é porque cê não tava vendo minha caminhada que eu não tava trilhar. Cê é o dragão de comando, por isso agora eu vou causar teu fim. Dragão de comando, cê me incomoda, mantém a sua salida invejosa longe de mim. Eu nunca vou ser invejoso, sendo que nós já tá no mesmo corre. E sem maldade, mano, se ele enganja, eu sei que alguém mata, alguém morre. Mas eu não sou dragão, mano, agora você vai tomar um pau. Sabe por que? Sou dragão maloqueiro, matando de quilômetro, dragão ocidental. Eu não sou ocidental, eu não sou japonês. Por isso agora cê vai virar meu freguês. Cê vai ver que tua mente é tipo um deserto do Sahara, ela tá em escassez. Cê quer falar de dragão? Agora é pra mim, você só deu palha. Me chame até de Daenerys Targaryen. Eu grito Dracarys e boto fogo na batalha. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023, qual o melhor flow de 2023. Qual o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rimas Logar de aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.